Essa daqui eu vou gravar Muito louco de MD Muito louco de MD Muito louco de MD Aí caiu O mestre da cachorra Quer trepar 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 Quer fuder 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 Quer trepar 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 Quer fuder 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 Vem pro baile aqui do Caio Na brisa de MD Vem pro baile do Thiago Na brisa de MD Quer trepar 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 Quer fuder 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 Vem pro baile do Caio Na brisa de MD Quer trepar 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 Quer fuder 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 Então vai se prepara na onda do MD Todo mundo quer trepar 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 Todo mundo quer fuder 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 Todo mundo quer trepar 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 Pudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Sapeu pra ver uns treta cachorra sim , sim a deba Que trefa 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 Que fode fodeUE Que fodeUE побale enfim tocar na brisa da eh me老 vem pro baile do tio Na brisa de MD Que é trepa 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 Que é pute 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 Vim pro baile aqui do pai Na brisa de MD Que é trepa 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 Que é pute 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 Então vamos se preparo na onda do MD Que é pute 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 P três patrê, 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 patrê Que tirou com a kez, com uma estreta pacha Tchau, tchau, tchau